Oferece um copão de uísque, ela falou que não bebe Mas foi só ver os malotes, já que senta pro chefe Hoje nós não vai perdoar Toma piroca novinha até o dia clarear Olha a cara de safada, ela tá querendo me dar Oferece um copão de uísque, ela falou que não bebe Mas foi só ver os malotes, já que senta pro chefe Hoje nós não vai perdoar Toma piroca novinha até o dia clarear Olha a cara de safada, ela tá querendo me dar Oferece um copão de uísque, ela falou que não bebe Mas foi só ver os malotes, já que senta pro chefe Hoje nós não vai perdoar Toma piroca novinha até o dia clarear Olha a cara de safada, ela tá querendo me dar Oferece um copão de uísque, ela falou que não bebe Mas foi só ver os malotes, já que senta pro chefe Hoje nós não vai perdoar Toma piroca novinha até o dia clarear Olha a cara de safada, ela tá querendo me dar Olha as ideias dessa mina, mano Safadinha do caramba Danadinha Nem uma chuva de cinco dias consegue apagar O fogo dessa novinha Fudeu Ela senta na pica a noite toda momenta Mas E aí E aí